Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira. O esporte não treinou ontem, como você destacou, mas hoje tem treino, já está se preparando para enfrentar a equipe do Náutico. Antes de entrar no assunto do treinamento, o esporte iniciou nesta terça-feira as vendas dos ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano. Inclusive agora há pouco, logo cedo, por volta das 7 da manhã, já tinha alguns torcedores me marcando nas redes sociais, observando o movimento nas bilheterias da ilha. Lembrar que as bilheterias hoje na ilha estão abertas para os sócios-torcedores. Apenas os sócios garantem fisicamente os ingressos para esse confronto. No caso dos torcedores não sócios, apenas pelo site, no site da Football Card. O torcedor sócio também pode adquirir o seu site através do portal oficial do clube. Até a próxima sexta-feira, os ingressos estão a R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia entrada. Claro que para os sócios do esporte há uma variação de preço, dependendo aí da categoria. E no caso do sábado e no domingo, véspera e dia de jogo, teremos aí os preços praticados a R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada. Foi o mesmo número de ingressos, na verdade o mesmo preço praticado pelo Náutico no jogo de ida da final do estadual. Lembrar que serão disponibilizados 2.900 ingressos para a torcida Alvi Rubra, no setor visitante, para que o esporte também tenha essa ideia, que possa lotar a Ilha do Retiro nesse momento decisivo da competição. Os ingressos para a torcida do Náutico, inclusive o preço visitante já estava lá também, R$ 60,00, R$ 30,00, R$ 80,00, R$ 40,00, dependendo aí dos dias. Todos os detalhes você confere tanto no site Eu Pratico Esporte como também está lá no site oficial do clube. E lembrar que a gente ontem, inclusive à noite, recebemos uma informação, foi publicada pelos principais sites aqui de informações do estado de Pernambuco sobre futebol, que a partir de 2020, a final do campeonato pernambucano será disputada toda ela na Arena de Pernambuco. Será uma determinação, na verdade eu enxerguei como uma determinação por parte do senhor Evandro Carvalho, presidente da federação, relatando que até um dos pontos tocados por ele, a utilização do VAR, o árbitro de vídeo, ela só se dá de forma adequada com os moldes da FIFA numa Arena de Pernambuco. E não numa ilha, não nos aflitos e nem numa ruda, nem nos estádios do interior do estado. Há uma controvérsia em quanto a isso, porque em 2017 ele acabou utilizando no Cornelio de Barros, estádio do Salgueiro, para a decisão do campeonato de 2017. E nesse final de semana também tivemos o exemplo do estádio Joia da Princesa, onde a equipe do Bahia de Feira acabou utilizando o árbitro de vídeo, mas segundo o mandatário aqui da federação, ele acabou relatando que o estádio Joia da Princesa foi remodelado nos últimos meses para a recepção desse tipo de aparato, nessa questão das máquinas e tudo o que envolve a estrutura de árbitro de vídeo. Eu particularmente discordo fielmente de todas as falas desse senhor, que infelizmente está à frente do futebol de Pernambuco. E o mais incrível, que eu acabei até comentando com alguns torcedores, de que a gente enxerga que o esporte, assim como o Náutico Santa Cruz, tem essa disponibilidade de estar em São Lourenço da Mata, por mais difícil que seja chegar lá e sair de lá após as partidas. Mas imagina uma final entre interioranos, como será o deslocamento? Central e Salgueiro, uma final do Campeonato Pernambucano em duas partidas, sendo disputado em São Lourenço da Mata. Então, assim, é você ter um olhar macro para a situação e não restringir apenas para os clubes da capital, se é que ele tem esse olhar, né? Porque, infelizmente, é o que a gente vem observando nessa situação, é que há uma imposição por parte da federação em ter de única e exclusivamente, afinal, até mesmo em medida de regulamento na Arena de Pernambuco. A questão se dá porque se quer movimentar a Arena de Pernambuco, né? Que virou um grande elefante, branco, parado, sem utilização para nada. Então, se quer de todo jeito movimentar ali, porque ninguém quer ir para lá. O Náutico, que era proprietário, entre aspas, né, mandava ali. Então, agora não manda mais, voltou para a sua casa, fez mais do que certo. E querem movimentar de todo jeito a Arena de Pernambuco. Porém, meu amigo, essa desculpa é muito farrapada. Falar que não tem estrutura, a ilha, ou seja lá um time do interior que chegue na final, aí você usa esse equipamento, não há final, em fase de teste ainda, que deu toda aquela polêmica, lá em Salgueiro, aqui na ilha também. Então, pelo amor de Deus, tem coisas que eu não consigo, eu não tenho nem palavra, mas não consigo nem ter respostas para o senhor Evandro de Carvalho ver no futebol pernambucano, que só ele vê. Anderson Batista, mais informações tem aí no Eu Pratico Esporte. Mas tem mais algumas informações aí do Náutico, do Náutico, perdão, do esporte? Aguardar o treinamento de hoje, provavelmente os jogadores rubro-negro se reapresentam. Vamos aguardar a programação da semana também, como será aí essa dinâmica feita pelo técnico Guto Ferreira antes da decisão do próximo domingo contra o Náutico, o segundo jogo, o jogo da volta, e a expectativa também pelas parciais. As promoções estão mantidas, tanto a do torcidômetro, 5 mil torcedores, é desconto de R$ 1,00 na cerveja, e também tem o aplicativo de transporte, que também está oferecendo alguma porcentagem de desconto para o deslocamento desses torcedores. Muito bom. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira, aqui no nosso programa Show da Manhã, falando de futebol, Rádio Vicência FM.